Porque as pessoas e os jovens de hoje, eles querem saber o que é que o seu parlamentar está fazendo. Isso já é uma política que nós mesmos trabalhamos, o Exaltinho fala isso ao longo das suas palestras, que tem que se trabalhar isso. Eu vou procurar saber o que é que o meu deputado, o que é que o meu vereador está fazendo. Então vou lá no site dele, se é que ele tem site, porque os 49 deputados da Assembleia, eu acho que não chega nem a 15. O número de deputados que tem, o site é disponível. Então, se eu pensar, imagina um Twitter, um fotolog, coisa do tipo. Então a gente desenvolve todas essas ferramentas para estar mais próximo também da população jovem, mais próximo da população em si, inclusive até as pessoas que não têm acesso à internet. A gente também faz o trabalho de jornal mural, que tem lá no gabinete, onde as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo com o deputado, o que é que ele está fazendo, o que é o mais importante. Então, na verdade, é isso. Na Assembleia, eles já existem, inclusive no site da própria Assembleia, vocês podem ver, porque alguns deputados não têm site, então vocês podem ver lá algumas, as leis que estão sendo votadas, os projetos, enfim, e isso já existem várias leis, para o público jovem, que beneficiam os jovens, mas eu acho que o que falta mais é essa fiscalização, como o plano vai cair em cima a respeito disso, acho que a aprovação desse plano, quando ele entrar, de fato, começar a caminhar, acho que vai cair mais em cima dessa questão dos próprios órgãos cobrarem que essas leis estejam sendo cumpridas, porque existem muitas leis em relação a bebidas, em relação a, um até desautinho, em relação a filtros, filtros na internet, nos computadores, nos colégios, para que os jovens não tenham acesso a sites pornográficos de jogos ou coisas do tipo, e outras que já beneficiam essa questão de bebidas, como eu já falei, em relação a drogas também, existem muitas, então, só que pouca gente sabe, poucas pessoas também cumprem as determinações dos estabelecimentos, então eu acho que o principal que esse plano vai fazer, eu acho que é simplesmente cobrar, porque não adianta, existem várias leis, não adianta a gente colocar, ser votada a lei, ela ser promulgada e não funcionar, vai lá, fica essa situação meio, ah, mas não existe, não, existe, são os órgãos que não estão cumprindo com a sua fiscalização, porque às vezes eles próprios nem sabem que essa lei existe, engraçado é isso, e acabam não fazendo seu papel, ou acabam jogando para outro órgão, né, uma dessas leis mesmo, sobre essa questão dos equipamentos de informática, da reciclagem deles, estava uma coisa de o CBRH jogar para a SET, lá, e não se sabia qual órgão que na verdade ia fiscalizar isso, então, fica esse problema, e quem acaba sofrendo as consequências são os jovens, né, mas da parte dos parlamentares, dos deputados, o que podemos fazer é simplesmente cobrar deles, os que façam essa fiscalização, mas se eles vão fazer ou não, aí esse é que é o problema, e acaba gerando várias vítimas aí para a sociedade. E aí Paulinho, agora, se você for fazer, vai entrar para lá, para assistir o lugar, é, 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 Bom, primeiro quero registrar a minha satisfação estar aqui, mesmo com o outro, o professor Michel me convida para participar com os colegas aqui na universidade ou em outros lugares. Sobre um tema que eu tenho me dedicado, eu cheguei aqui na universidade muito jovem, quando tentava fazer o mestrado na época em ciência política, e eu percorri aqui os corredores com uma ideia, fazendo uma investigação sobre o tema. E cheguei até a escutar assim, coisas do tipo, isso é uma vida política, isso que você está querendo, é uma vida política. E eu já estava quase desistindo, quando bate na porta do professor Michel, não por acaso, mas a proposta de um artigo que eu havia lido na imprensa, escrito por ele, que tinha uma identidade com o tema que me inquietava. Eu cheguei lá muito humilde, e já ensabeado de tantos anos, mas que a realidade que talvez quem já tentou mestrar aqui deve ter passado por ela, e para a minha surpresa foi exatamente o contrário, ele parece que entendeu tudo o que eu estava, toda a minha preocupação, tudo o que eu estava querendo me dedicar a fazer uma investigação, e daí foi uma relação muito rica, e isso já tem um bom tempo, eu estava muito jovem, quando cheguei aqui, isso já foi no final dos anos 90. E o interessante era que era um tema que estava começando a acontecer, e aí é que as pessoas tinham dificuldades mesmo em entender, fazer uma investigação sobre uma coisa, que era apenas uma investigação sobre o passo já passados. Eu digo, mas é porque eu estou lá dentro, eu estou observando essas coisas, mas com o professor Michel a relação foi muito boa, ele percebeu exatamente, exatamente o que eu queria, me deu um apoio muito grande, e eu não me canso de agradecer a ele por isso. É isso já, mas há uns quase uns 15 anos que eu comecei essa pesquisa, e sempre eu desenvolvi em outros aspectos dela. Mas enfim, tem a vida com a juventude, que eu vou tentar abordar aqui, o tema de nossa cidade de Papa aqui hoje, é, juventude, Pernambuco, século XX. A gente está no século XXI, mas essa diferença, essa cronologia é uma abstração, o tempo é constante, é apenas uma forma de nós nos situarmos historicamente. Nós aí estamos, de certa forma, vivendo esse tempo permanente. Então, inicialmente, eu vou trazer para vocês uma reflexão, questões para que nós pensemos juntos. Não vou trazer nenhum bolo contra, nenhum dogma, nem defesa de nenhum pensamento exclusivista. A gente, na verdade, conversa para que a gente pense em cada um a partir da sua individualidade, da sua expectativa, da sua experiência, que de suas conclusões, ele possa parir seus pensamentos, possa agir, tomar atitudes de acordo com o que lhe serve, com a realidade que lhe envolve, com a expectativa que ele cada um tem. Então, para começar, juventude, educação, um contigo muito próprio da juventude, todo mundo fala educação, o problema do país é educação, é um chapão, uma frase muito comum. Mas o que é educar? Se eu perguntar o que é educar, todo mundo vai ter uma resposta do que é educar. E educar significa muitas coisas. Mas o que a gente tem observado, de uma vez, se vocês rapidamente olharem, que tem vídeo nos jornais, que tem vídeo, na imprensa da família do mundo todo, até nas palestras, nada, não lembra do que tem gente. Às vezes, ampla, não, é uma outra coisa. Eu digo que a gente fala lhes rir num último domínio do que é que vai ser curta do bem. Empreender e criar.